Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço arroz doce. Tá, cara? Olha, aqui eu tenho uma xícara de arroz, certo? Esse arroz não é o parbolizado, é aquele arroz branco, ó. Tá vendo? Quando a gente cozinha ele fica bem molinho. Dá certo com o parbolizado, dá, mas não fica muito gostoso, tá bom? Aqui eu comprei um coco seco na rua, aqui onde eu moro a gente compra e o menino já rala na hora. Então eu tenho duas xícaras de coco, eu chamo de coco seco, tá certo? Mas eu acho que é esse mesmo. Aqui tem uma pitadinha de sal, como sempre, e aqui eu tenho o açúcar. Aqui eu coloquei dez colheres, então a gente vai ver se precisa de mais ou menos. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá certo? Aqui eu tenho sete xícaras dessa de água. Vejam se vocês estão me entendendo, tá bom? Olha, uma xícara de arroz, duas de coco, tá certo? E o açúcar e o sal, só isso vamos precisar. Aqui eu vou tirar duas xícaras de água pra passar esse coco no liquidificador, certo? Vou tirar as duas xícaras e passar no liquidificador. Depois que eu passar no liquidificador, eu vou coar. Depois que eu coar, o que ficar de leite é o que eu vou colocar no arroz, tá certo? E lembrando que, se você não tiver xícara, às vezes você não tem xícara. Sim, essa xícara é do mesmo tamanho, tá certo? Você não tem xícara. Agora, você vai fazer com o copo. É essa medida que você vai fazer. Se você vai fazer com o copo, você coloca um copo de arroz, dois copos de coco, cinco copos de água pra cozinhar o arroz, né? Que vocês vão vendo passo a passo. E tirando dois copos pra passar o coco no liquidificador. Espero que vocês tenham entendido, mas se não entenderam, pode deixar nos comentários que eu respondo qualquer dúvida, tá certo? Então, eu vou lavar, primeiro eu vou colocar a água no fogo e depois, quando a água começar a ferver, aí eu volto com vocês. Olha aqui, gente, mas para lá que eu não amei. Tá vendo? Começou a ferver. Lavei o arroz, deixei uma peneirinha, tão vendo? Eu vou colocar. Coloco cuidado, tá certo? Pronto, coloquei. Vou colocar logo o sal, a pitadinha de sal. Pouquinho, hein, gente? Aí, vou mexer. E sempre, sempre venho aqui dando uma mexidinha, tá certo? E não vou tapar ele assim, ó. Se eu tapar, ele vai derramar, certo? Eu tenho que deixar... Essa tapa minha é um pouco ruim, mas eu tenho que deixar ela assim, entre aberta, tá bom? Gente, como eu falei para vocês que vinha sempre mexendo, eu já vim aqui umas duas vezes e mexi, olha. Olha, eu falei que eu ia colocar duas xícaras de água lá para passar o coco, mas eu vou colocar três. Por quê? Senão, ele não vai ficar com caldo, tá vendo? E eu gosto com caldinho. Isso é porque tem arroz que cresce mais, tem arroz que cresce menos, tá vendo? Isso aqui cresceu bastante. Então, eu não vou colocar água aqui, eu vou colocar lá num coco e vou colocar o leite aqui. Aí, eu volto colocando o leite ou açúcar. Sim, gente, lembrando, eu só coloco o leite de coco. Quem gosta pode colocar canela em pau, leite condensado, leite em pó. Gente, o gosto é de vocês. Eu faço assim, desse jeito, porque nós gostamos assim, tá certo? Então, eu vou passar lá. Lembrando que meu fogo é baixinho, tá certo? Se vocês forem alto, tem que colocar mais água. Eu faço do jeito que é o meu fogo e do jeito que a gente gosta aqui, tá bom? Olha. Então, eu vou lá passar o coco e volto aqui com vocês. Olha aqui, gente. Tá vendo? Olha. Passei as três xícaras e coei. Mas vocês cozinham o arroz com seis xícaras e passam o coco com duas. Vocês veem aí. Eu acredito que de todo jeito vai dar certo. Olha que delícia. Tá vendo? Olha o jeito que ele tava, ele não ia ficar com esse caldinho assim, né? Eu só coloco o coco quando o arroz já está cozinhado, tá certo? Aqui é a hora que eu vou colocar também o açúcar. Lembrando que você vai colocando o açúcar. Ó. Vou deixar tudo na descrição do vídeo dessa quantidade aqui, desse arroz aqui. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês gostarem. Mais doce, mais aguado. Esse aqui é igual o manguzá que eu fiz aí. Tem aí no canal. Vão lá dar uma olhadinha. Vocês vão gostar, hein? Deixa eu ver. Vocês vão gostar, hein? Não, né, gente? Vocês vão gostar, né? Gente, não liga o barulho da minha panela, tá bom? Pronto. Eu vou deixar aqui. Eu coloquei dez colheres. Daqui a pouco eu vou ver se tá bom de açúcar. Porque quando ele começa a ferver, ele incorpora mais. Tá certo? Quando ele estiver fervendo bastante, aí eu venho aqui e mostro pra vocês. Gente, olha que delícia. Olha pra isso. Depois que eu coloquei o leite de coco, ó. Tá vendo? Gente, ele tá um pouco ralinho, tá vendo? Mas é porque ele tá no fogo. Ele vai esfriar. Quando ele esfriar, ele vai engrossar bastante, tá certo? Então, quando você colocar o coco, aí deixa mais uns cinco minutinhos, né? Que é pra se agregar. Tá vendo? Que delícia. Ó. Eu vou colocar ali num prato e mostro pra vocês. Tá certo? Gente, olha. Cuidado com a mamãe. Como eu falei, né? Ele está ralinho, mas ele vai engrossar bastante, tá certo? Olha. Que maravilha. Certo? Gente, quando eu coloco o leite de coco, eu gosto de colocar uma raspinha de coco. Só que dessa vez eu não coloquei. Porque às vezes dá uma coceirinha assim na garganta da gente. Então, eu preferi não colocar. Mas se vocês gostarem, pode. Tá certo? Ó. Que bonito. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem. Compartilhem. Deixem um like pra mim. Qualquer dúvida. Podem deixar nos comentários, tá bom? E eu usei só aquele açúcar mesmo. Dez colheres. Mais vocês vão colocando e vendo o gosto de vocês. Tá bom? E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.